Parliamo d'una coisa molto importante per tutti in generale e per gli italiani in particolare. La pasta. Ciao sono Jessica Mendes, sono italiana e una maestra della pasta. Não, não so, demorei alguns minutos a decorar estas frases. Tutti in generale? Jessica Mende. Todos sabemos que para um italiano é quase um crime Nooo! Partir a massa. Agora o que nem todos sabemos é o porquê e é isso que eu vou te explicar. Esta questão é tão levada a sério pelos italianos que há até quem diga que partir a massa a Itália é crime. O que não é verdade, mas não garantimos que se partires a massa à frente do italiano ele não leva mal. Mas afinal porquê que os italianos não partem a massa? Eu li um artigo de uma chefe italiana que ela diz que eles não partem a massa porque assim é mais fácil de enrolar no garfo e depois de a comer. Pois li no outro site que o esparguete é comprido por algum motivo, serve para reter os molhos e assim cada vez que levas o garfo à boca levas mais sabores de uma vez. Além disso a física diz que é praticamente impossível partir a massa em pedaços iguais e portanto na cozedura uns pedaços ficam mais cozidos do que outros. Se partes a massa para ser mais fácil de cozer ou melhor é optares por uma panela maior ou então quando a massa começa a cozer colocar os pedacinhos para dentro de água e vais ver que é mais fácil. Agora passa a batata quente ou o esparguete para o teu lado. Partes a massa ou não? Responde nos comentários. Analis. E aí